Aqui nós vamos para o sardinho para dar água. Se não é bom, eu tenho que ir dentro. Como é que está aqui? Aqui está aqui. Aqui está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. no lugar que vem e não está a árvore e não está a bairra feia pisca e até que das três escondidas 3g ok ando aqui eu rato minha vingação de